Olá, aqui é a Bruna do Partiu Intercâmbio e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para todo mundo que quer fazer graduação nos Estados Unidos. 6 dicas valiosíssimas para quem quer fazer graduação nos Estados Unidos. A gente vai começar convidando você aí que está assistindo este vídeo a dar o seu like aí, o seu joinha, se inscrever no nosso canal, o canal do Partiu Intercâmbio, toda terça-feira tem vídeo, peçam por novos assuntos. O que vocês têm dúvida? Fala aí, bota nos comentários, dá o seu joinha, conversa comigo o que a gente fala. Mas voltando aos Estados Unidos, muita gente sonha em estudar nos Estados Unidos e a galera acha que é super difícil, super complicado, que você precisa ser o super grande gênio, o novo Bill Gates. Não necessariamente é assim. Existem diversos tipos de universidades buscando diversos tipos de perfis de estudantes. Isso é uma coisa muito importante na hora de saber onde você vai buscar a sua bolsa para os Estados Unidos. A dica número 1, básica, pedra fundamental, é entrar em contato com o Education USA. O que é o Education USA? É uma instituição dos Estados Unidos que existe no mundo inteiro, é ligada ao Departamento de Estado, é um negócio oficial, oficial mesmo. São eles as pessoas que você tem que procurar primeiro antes de fazer qualquer coisa. Porque eles têm uma boa ideia, eles têm pessoas preparadas para ajudar vocês a encontrar a universidade perfeita para o perfil de vocês e para o tipo de bolsa que vocês estão precisando. Além disso, o Education USA também tem um programa muito legal chamado Oportunidades Acadêmicas. O processo de se inscrever para uma universidade nos Estados Unidos é muito complexo. Como eles não têm vestibular, eles têm um processo que você tem que mandar carta de motivação, cartas dizendo por que você quer ir, carta de recomendação de professor, tem que prestar uma porção de testes para poder entrar numa universidade dos Estados Unidos. E esse programa financia justamente toda essa parte de fazer os testes, orientação para estudar inglês, orientação para as cartas, orientação para escolher as universidades, tudo isso. Só essa parte de aplicar para a universidade pode custar em torno de 3 mil dólares. E esse programa seleciona pessoas todos os anos que querem fazer graduação nos Estados Unidos e ajuda essas pessoas nessa parte de se inscrever. Porque é aí que muita gente erra e acaba perdendo a vaga ou a bolsa. O Education USA está em diversos estados do Brasil. Você pode procurar por eles, você pode ligar, você pode mandar e-mail, ou você pode procurar eles no Facebook, eles estão por aí, que nem o Partiu Intercâmbio. E eles vivem por aí nas redes, estão sempre postando, tem sempre o webinar, tem sempre um monte de coisa legal acontecendo. Inclusive, deixo aqui um convite. Povo do Education USA, venha conversar comigo. A gente quer entrevistar vocês aqui no canal do Partiu Intercâmbio. Conversem com a gente para a gente falar sobre estudar nos Estados Unidos. A segunda dica é a Fundação Estudar. A Fundação Estudar tem diversas coisas. Desde bolsa de estudos até um negócio muito legal chamado Prep Course. O Prep Course é mais ou menos que nem o programa Oportunidades Acadêmicas do Education USA. É que quem está querendo estudar nos Estados Unidos recebe aí todo o auxílio, toda a preparação junto com especialistas da Fundação Estudar que ajudam os alunos a se preparar melhor para fazer todo o application, para escolher as universidades e ser aprovado e conseguir uma bolsa. Além dessas duas dicas, tem um terceiro ponto, que é o Funding Your Study, do IEE. Vocês entram lá nesse site, eles têm um buscador bem bonitinho, vendo bolsas nas universidades, onde vocês podem encontrar uma coisa mais ligada ao perfil de vocês. Tem que ir ali, perder um tempinho, ficar dando uma olhada para você encontrar qual é a bolsa para a qual você quer se inscrever. É o site Funding Your Study. Além disso, tem uma outra dica muito boa, que é um site chamado Scholarship USA. O site, você vai entrar lá, ele é meio bagunçado, meio zoado, tudo meio perdido, assim, não é super organizado. Mas eles listam oportunidades de bolsa de estudo nos Estados Unidos. Uma outra dica muito importante é entrar no site das universidades. As próprias universidades têm bolsas específicas, ou para algum tipo de curso, ou para algum tipo de pessoa especial, do tipo, sei lá, temos bolsa para mulheres que querem fazer jornalismo na Universidade de Colômbia. Tem diversas dessas bolsas. E assim, dentro das universidades, vocês conversando com o pessoal que faz parte da parte de admissão das universidades, também vocês vão descobrir que existem muitas bolsas por mérito. Que são bolsas, assim, eles vão, no site vai estar lá, bolsas por mérito. Eles vão receber o seu application, vão dizer, nossa, que pessoa incrível, maravilhosa. Nossa, essa pessoa merece muito uma bolsa. E aí, as universidades, às vezes, oferecem bolsas também para os estudantes, que têm um perfil muito legal e que eles acreditam que, sei lá, vão mudar o mundo. Vão se tornar grandes profissionais. E para terminar, obviamente, não podia faltar o nosso grande, querido, maravilhoso, buscador do Partiu Intercâmbio, sim, você já viu? O Partiu Intercâmbio tem um buscador, só você botar lá, graduação Estados Unidos, onde você vai encontrar todas as bolsas que estiverem abertas neste momento, se você quiser ver as bolsas abertas, ou as bolsas que já fecharam o edital, para você dar uma olhadinha e, simplesmente, ir se informando e vendo o que o povo pede, o que o povo quer. Então, assim, se o seu sonho é estudar nos Estados Unidos, se informa. Dá uma olhada no nosso buscador, dá uma olhada em todos esses outros sites que eu falei para vocês e entre em contato com essas instituições, como o Education USA e a Fundação Estudar, porque existem milhares de possibilidades. Uma porção de brasileiros estudam nos Estados Unidos com bolsa e você pode ser o próximo. É só você se mexer, começar a ir atrás, começar a olhar e ver para se encaixar nesse perfil aí das pessoas que ganham bolsa. E, como não podia ser diferente, eu, antes de dar tchau, queria dizer para vocês, ajudem esse canal a crescer, ajudem a gente a levar informação sobre bolsa de estudos, estudar no exterior, para a maior quantidade possível e imaginável de brasileiros, porque meu papel aqui é esse. Eu quero que todo mundo possa ganhar uma bolsa de estudos e aqui nesse canal vocês encontram toda essa informação. Então, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, toda terça-feira tem vídeo, manda suas dúvidas para a gente, deixa seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!